Música Olá, olá, eu sou José Medrado e estamos iniciando nosso programa Visão Social aqui pela TV Mundo Maior esse compromisso que nós temos toda semana e você é o nosso convidado especial é, você precisa mandar sua pergunta para o programa existir se não, e aí, não vamos gravar se você não manda, não gravamos visãosocial.com.br cidadedaluz.com.br ou pelo WhatsApp, olha que fácil 71, porque eu dedei daqui de Salvador 991-1999-1197198 fácil, fácil mande sua pergunta participe certo? vocês sabem, eu estou no domingo todos os domingos, você deve estar assistindo aí agora, das 12 às 12h30 e reprise durante a semana em diversos horários você pode ver pela grade não é, pelo site o www.tvmundomaior.com.br e olha, o apelo continua entra ano, sai ano você sabe, as dívidas que você tem aí cá também cresce é, a TV Mundo Maior a Rádio Boa Nova também vai aumentando aí as suas dívidas não é, dívidas no sentido de compromissos a serem pagos né então, você pode nos ajudar os telefones é o 0800-1218-38 se informe não é e ou então amigosdaboanova.com.br meus amigos nós nós temos visto atualmente não é uma onda muito grande de intolerância de hostilidade a pessoas que não comungam com os nossos pontos de vista com os nossos conceitos muito grande é uma onda que está se espraiando se estendendo por toda parte recentemente nós vimos o ministro Gilmar Mendes ser dentro do avião hostilizado com gritos de fora fora com xingamento e é claro foi assim uma situação constrangedora naturalmente que ficamos indignados né quando vemos alguma posição desse senhor ministro e que não entendemos ele libertando presos que a polícia federal o ministério público encaminharam ali a justiça e a justiça quando ele não insuma gera realmente indignação porém a partir daí a gente começar porque não concordamos com aquela posição não concordamos com aquela ideologia começar a ter a intolerância porque a pessoa está no mesmo ambiente você que é espírita já pensou se você entra no avião e a pessoa sabe que você é espírita e lá só tem evangélico fundamentalista e começa a gritar fora 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 daqui fora daqui então se nós transigirmos não é com essa postura achar que não mas ele tem feito muito mal ao país gente vai ficar um clima de incivilidade um clima de incivilidade de falta de educação no mínimo porque vai que numa exaltação daquela alguém perde os limites olha é a psicologia das massas é um livro de Gustave Lebon e ele ele faz uma abordagem muito interessante porque ele diz que as pessoas quando estão em aglomeração elas perdem a identidade pessoal então aquilo que elas deixariam de fazer aquilo que elas não fariam sozinhas ali estimuladas elas fazem e quanto maior esta aglomeração maior digamos assim é o impulso maior é o a diminuição dos limites não é ou melhor a extinção de qualquer limite para a realização daquilo que se pretende então esse é o problema um infiltrado exacerbado daqui a pouco no lugar está gritando fora o ministro e dizer assim vamos atirar um tomate jogar um ovo alguma coisa nesse sentido não estou falando apenas por ser um ministro qualquer pessoa não é então é algo que nós precisamos ter realmente muito cuidado muito cuidado porque daqui a pouco chega em nós daqui a pouco chega em nós e nós vamos reagir como se a coisa já tiver tomado corpo na sociedade claro que temos que nos indignar temos as redes sociais aí mas dentro de um clima de urbanidade de respeito de educação não é verdade então é bom que nós pensemos sempre nisto ok então vamos vamos aqui as suas perguntas mas antes disto antes disto eu quero mandar aí um abraço muito especial aos meus amigos do centro espírita perseverança sempre muito gentis quando vem aqui a salvador a passeio vem na cidade da luz olha muito carinhosos são vocês e já estamos programando o agendamento para estarmos no perseverança é sempre para mim uma grande alegria ok vamos ao intervalo eu volto já já não saia daí não é rapidinho rapidinho eu tinha uma função que o teto das combi das peruas era preciso consertar desamassar os pontos das soldas foi assim que batendo voou uma lasquinha do martelo e atingiu o meu olho uma da grandeza do espiritismo é desarmar a pessoa ignorante que eles passam uma doçura e um ensinamento em que a pessoa realmente vê a verdade ali eu já achei bastante importante a rádio porque ela é uma faculdade não uma escola e a tv mundo maior está nascendo aí não vamos deixar ela morrer vamos ajudar da maneira que a gente puder todos os filhos de Deus rico pobre pode de alguma forma dar a sua contribuição para a sua vida para a sua vida Obrigado.